Uuuuh... Vamos ver o que que tem aqui nessa internet da vida? O que que é isso? A Fanta com um novo sabor. Meu Deus, eu não tava sabendo. Socorro, eu preciso ser rápido. Eu preciso sair daqui pra comprar ela. O que que eu faço? Será que dá tempo de eu sair daqui? Tchau, tchau. Música 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 Opa, vamos lá que eu gostei mais um podcast Sim, ó, vocês devem ter visto E hoje saiu dois vídeos Dois vídeos porque sim Mas então... Já vai dando like aí, se inscreve no canal também Porque, cara, o vídeo de hoje Assim como foi mostrado na introdução do nosso querido amigo CrijaPanTV Tem um link na descrição do canal dele aqui Fanta de melancia com sal Eu mostrei aquela bolacha de melancia com sal Por que não mostrar a Fanta de melancia com sal Ah, vamos já Direto ao que interessa, porque porra, eu tô cansado Mano, eu tô muito cansado Tinha que correr No meio da chuva Nossa, tem cheirinho de melancia E de acordo aqui com o rótulo, ela tem sal, tá? Ohhhh Daioh Mas, sem enrolação, vamos lá tomar Porque eu tô com calor Nossa, que sabor estranho, velho Sabe o que parece? Câncer Tem um gosto de melancia, mas levemente salgada É um gosto bem artificial e Eu não compraria de novo pra Aliviar a sede que eu tô passando aqui agora Esse calor também Então, a nível de curiosidade Acabou de sair, então a Fanta de melancia com sal É... Está aqui no canal então Pra mostrar pra vocês Pra vocês estarem por dentro Do que passa pelo Japão Tá? Esse é o AkiPod Esse é a vida no Japão E vocês tem que estar por dentro Dessa vida no Japão junto com akiPod O vídeo é curto, mas tem dois Vai lá assistir o próximo É a palavra que é, sucesso doii Sucesso, alguma coisa que rima com Que rua-ço Achei uma palavra que rima com Com, Sucesso Vai lá Sucesso no processo Arيت Tem horas que eu me arrependo de fazer piadas aqui Mas, beleza. Esse aqui é oidéilo de doMingo Vai lá assistir o próximo Tem pra você clicar, tanto na inscrição Quanto aqui Sei lá em qual parte do vídeo Ta aparecendo pra você Ripa na churipe, pima na gurchinha Ah, se inscreve no canal, tá? Tá aparecendo aí Hi-ha! Tchau!